Vem a cobrança, bola por cima, viajando, toque de cabeça! Gol! Paulo César, do Guarani! Montijo na cobrança, bola por cima, bola pelo alto, toque de cabeça! Gol! Do Cruzeiro! Gol! Chegou assim o Pogba, olha a empolgada bonita do Otigosa! Toca com o Montijo, Thiago Ribeiro tá do outro lado, Montijo tenta ir pelo meio e passa por um, por dois, passa, vai! Gol! Gol! Montijo! Montijo! Bate, Montijo, passou pelo primeiro, jogou pra área, Thiago Ribeiro emendor! Gol! Tiago Ribeiro, do Cruzeiro! O Alisson, passou em condição legal, o Alisson, entrou na área, bateu firme! Gol! O Alisson, o Alisson, o Alisson do Cruzeiro! Gol!